Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que a serena paz de Jesus continue envolvendo a cada um de nós que aqui se encontram. E assim possamos ter uma tarde bastante proveitosa, de muitas reflexões e, acima de tudo, de muita paz. O tema que a casa nos pede, que conversemos com vocês, já se encontra, inclusive, estampado ali na parede. Que brilhe a vossa luz. Esse tema está inspirado no prefácio do livro Vinha de Luz, subscrito pelo Espírito de Emmanuel, e que é um convite exatamente à regeneração. E para iniciarmos a nossa conversa sobre esse assunto, é conveniente que nós nos lembremos de uma colocação que nos é feita por Jesus, antes dessa, que brilhe a vossa luz. Mas que está intimamente relacionado com essa lição de Jesus. É quando ele nos diz, vós sois luzes. Ele se referia exatamente ao sem número de potencialidades, das quais todos nós, desde a nossa gênese, ou seja, desde que fomos criados por Deus, desde que ingressamos no reino ominal, potencialidades tanto no campo do amor, quanto no campo da intelectualidade. E que se encontram em nós em estado embrionário, ou seja, em estado de semente. E como toda semente, para que ela um dia possa germinar, ela tem que ser plantada. E o plantio dessa semente, ou dessas sementes, melhor dizendo, é responsabilidade exclusivamente nossa. As minhas sementes germinarão um dia e que eu resolver plantá-las. As sementes de cada um de vocês, individualmente falando, acontecerá da mesma forma. Não existe ninguém que tenha condições de fazer esse plantio em nosso lugar. Ninguém. Poderemos e somos ajudados. É dentro desse contexto que comparece a doutrina dos espíritos. através daquilo que nós costumamos denominar de a fé raciocinada. Porque nos são abertos caminhos exatamente para que nós possamos entender de forma racional como plantarmos essas sementes. E o plantio dessas sementes favorecem-nos na medida em que nos capacita a cumprirmos com aquilo que nós denominamos de um grande determinismo divino para todos nós que é um dia sermos espíritos puros. é exatamente na condição de espíritos puros que desfrutaremos da felicidade na sua plenitude. Mas isso não quer dizer que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos estejamos impedidos de desfrutar da felicidade tanto quanto o nosso atual estágio evolutivo nos permite desfrutarmos. não é a felicidade na plenitude ainda não porque esta é reservada à condição de espíritos puros onde o amor terá caráter total prevalência em nossas vidas. Mas até lá já temos condições de sermos felizes tanto quanto o nosso estágio evolutivo nos permite sermos felizes. Mas sempre plantando essas sementes sempre procurando plantar essas sementes não é que vamos encontrar entre nós perfeição. No nosso estágio evolutivo não existe ainda perfeições. Afinal de contas reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências procurando amanhã ser melhor do que foi ontem. Então é esse esforço que nos caracteriza essa busca de plantarmos essas sementes constantemente de forma incansável ininterrupta. é bem verdade que isto não é um processo fácil. É bem verdade que esse processo exige tempo perseverança dedicação desprendimento fé principalmente a fé preconizada no seio da doutrina espírita aquela que tem condições de encarar a razão face a face sejam quais sejam as circunstâncias porque essa fé ela é ativa ela é perseverante ela é humilde ela é calma e tudo isso são requisitos imprescindíveis para que nós consigamos realizar com sucesso esse plantio o plantio dessas sementes que levaram conforme já vimos Jesus a dizer-nos vós sois deuses vós sois a luz do mundo mas ele complementa essa lição dizendo-nos que brilhe a vossa luz de nada adianta meus irmãos termos a consciência de que somos dotados de luz própria é o nosso Cristo interno todos nós temos um Cristo interno essa expressão Cristo interno simboliza exatamente essa riquíssima potencialidade que nós dispomos tanto no campo do amor quanto no campo da intelectualidade tomar conhecimento disso é importante mas o mais importante é fazer por onde essa luz venha a brilhar ter luz ter consciência de que temos luz é importante mas o mais importante é sermos luzes brilharmos isso passa por todo um processo onde nós dispomos do livre arbítrio usando as palavras de Jesus para escolhermos a porta estreita ou a porta larga no instante que ele nos adverte que a porta larga é o caminho que nos leva a dor é quando nós nos utilizamos mal do nosso livre arbítrio a porta estreita simboliza exatamente a dificuldade o desprendimento a entrega e aí somos levados pela doutrina dos espíritos a mudarmos além dos nossos óculos relação aquilo que seja a vida o que seja o nosso irmão para nós quem nós somos de onde nós viemos o que nos aguarda o amanhã o que representa dentro desse contexto existencial o nosso irmão mas essa compreensão ela vai sendo dilatada na medida em que nós vivenciamos um processo que pedagogicamente no alto da sua sapiência nos é trazido pelo espírito de Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco onde ela nos dá um indicativo de cinco passos que precisam ser vivenciados por nós para que assim possamos fazer por onde brilhe a nossa luz na pergunta 919 do livro dos espíritos Kardec indaga a espiritualidade qual o meio mais prático de vencermos as nossas imperfeições os nossos vícios as nossas mais tendências ou em outras palavras e essas palavras são minhas não estão no livro dos espíritos vencermos a nós mesmos qual o meio mais prático de vencermos a nós mesmos porque os grandes impeditivos da nossa felicidade da nossa caminhada em direção à luz residem em nós às vezes a gente fica procurando pretextos para os nossos erros dentro de um processo de verdadeira transferência de responsabilidade é um dos tantos processos que seguindo o verdadeiro automatismo buscando exatamente amortizar as dolorosas cobranças da nossa própria consciência enveredamos por eles e que Joana de Anjos denomina esse processo de máscaras do ego a necessidade de fazer é minha exclusivamente minha conforme nós vimos e quando eu não faço o que é que acontece as leis de Deus que estão inseridas em minha consciência conforme a resposta a pergunta 621 do livro dos espíritos começam a se manifestar de forma acusatória através do chamado sentimento de culpa o sentimento de culpa meus irmãos é bom que nós tenhamos essa compreensão é de fundamental importância para que nós vivenciemos esse processo que nos leva a fazer por onde brilhe a nossa luz porque ele consiste é como se Deus estivesse dizendo-nos dentro da nossa própria consciência você errou só que esse aviso objetiva a mudança de rumo a mudança de comportamento o que temos visto infelizmente é que muitas vezes o sentimento de culpa adquire foros de domínio sobre nós ao ponto de nos fazer escravos desses sentimentos de culpa os chamados remorsos exacerbados remorsos que nos precipitam com uma das causas mais concorrentes das nossas doenças mentais psíquicas e físicas então a coisa que a princípio era boa porque nos servia de alerta por nós não sabermos mensurá-la de forma correta se transformou numa coisa malévola o sentimento de culpa exagerado nós não temos do que nos condenarmos meus irmãos e não são poucas as pessoas que procedem dessa maneira chamado processo de autocondenação porque esse direito nos foi tirado por Jesus quando ele nos disse quem não tiver pecado que atira a primeira pedra consequentemente ele nos desautorizou a tirarmos pecados em relação àqueles que erram mesmo que esse errado sejamos nós o erro faz parte da pedagogia divina para eu crescer eu desfruto do livre arbítrio e o meu estágio evolutivo espírito ainda expiação impróbrica muitas vezes nos faz curvar nos dentro das nossas paixões das nossas mais tendências dos nossos vícios isso não quer dizer que estamos fazendo uma apologia ao erro não ah é isso então eu posso errar é isso não não é isso é uma orientação que se presta para o despertamento da nossa consciência eu ter consciência de que eu tenho luz em potencial dentro de mim e que se eu quero realmente ser feliz eu tenho que fazer por onde brilhe essa luz e esse e brilhar essa luz depende exclusivamente de mim mesmo mas que durante essa busca de fazer esse plantio para que a luz possa um dia luzir eu estou fadado ao erro na medida que eu procuro acertar eu posso errar muitos dos nossos erros meus irmãos ainda estão muito vinculados ao desconhecimento continuamos a engrossar as fileiras daqueles que um dia motivaram Jesus no alto do Gógota a dizer pai perdoa eles não sabem o que fazem muitos dos nossos erros são motivados por não sabermos o que estamos fazendo é bem verdade que quando o erro decorre mesmo sabendo o que nós estamos fazendo pesa sobre nós muito mais responsabilidade a quem muito foi dado muito será pedido nos diz Jesus então se eu recebo eu tenho mais responsabilidade se eu desperto o meu conhecimento eu tenho mais responsabilidade o erro sempre será o erro nos diz a terceira parte do livro dos espíritos o diferencial do erro consiste na responsabilidade decorrente essa responsabilidade decorrente guarda uma estreita relação com o nosso nível de compreensão de amadurecimento espiritual então na pergunta 919 que nos reportávamos há pouco quando Kardec quer saber exatamente qual o meio mais prático de vencermos as nossas mais tendências as nossas mais inclinações porque para que nós venhamos a cumprirmos com a nossa regeneração a nossa evolução é de fundamental importância que nós tiremos do nosso caminho as pedras que obstaculam esse caminhar que dificultam essa minha caminhada em busca da perfeição tirar essas pedras do caminho como é mais prático para fazermos isso e consequentemente caminharmos mais livremente traduzindo a pergunta e a espiritualidade informa-nos que um sábio nos disse na antiguidade conhece-te a ti mesmo é de imprescindível importância dentro do processo de burilamento espiritual aprendermos a nos conhecermos esforçarmos para nós nos conhecermos porque o autoconhecimento dentro desse contexto se mostra imprescindível na medida em que quando eu quero reformar alguma coisa a primeira providência é admitir que aquilo precisa ser reformado é de limitar exatamente as circunstâncias em que se prendem ou que se prendem aquela reforma vamos imaginar de forma bem prática para poder melhor entendermos esse particular vamos imaginar que nós estejamos desejando fazer uma reforma em nossa casa quebrar uma parede abrir uma janela enfim vamos atrás de um pedreiro não precisamos atrás de um engenheiro uma pequena reforma enfim um engenheiro um pedreiro experimentado tem condições de só para ele fazer uma reforma desse tipo desse nível não é uma construção é uma reforma chegando a ele vamos perguntar quanto é que o senhor cobra para fazer a reforma na minha casa primeira coisa para que ele possa dar o orçamento é nos perguntar o que é que você quer fazer na sua casa o que é que você quer reformar o que é que você quer tirar o que é que você quer botar ah eu quero colocar uma parede levantar uma parede eu quero abrir uma janela eu quero fechar uma porta ah é isso então o meu preço é tanto ou seja ele só dá o preço depois que ele conhece o assunto conhece daquilo que precisa ser feito da mesma sorte se eu quero me regenerar se eu quero caminhar em direção a minha destinação que é um dia ser espírito puro eu tenho que saber quem eu sou porque esse saber quem eu sou implica necessariamente em saber daquilo que eu preciso estirpar do meu caminho as minhas imperfeições as minhas fraquezas as minhas nóduas morais porque estes são os grandes impeditivos na construção da nossa felicidade e conforme já vimos não está nos outros está em mim está exclusivamente em mim então precisamos nessa hora desenvolvermos a consciência eu preciso vencer a mim mesmo não é um processo fácil o homem se presta muitas vezes a vencer o próximo às vezes consegue o domínio bélico por exemplo mas não consegue vencer a si próprio porque muitas vezes considerando o nosso estágio evolutivo nós somos teleguiados pelo nosso egoísmo pelo nosso orgulho pelas nossas paixões pelas nossas viciações então precisa identificá-las todas é quando então Joana de Anjos conforme nos referimos há pouco dita para nós cinco passos a serem tomados de forma muito pedagógica e muito sutil aparentemente mas de grande valia esses cinco passos formam a sigla poder-se dizer assim parda p-a-r-d-a parda o p representa o primeiro passo nessa direção e simboliza a palavra perceber eu tenho que perceber quem eu sou é o autoconhecimento eu tenho que procurar e parar e refletir sobre mim mesmo me auto apresentar somos grandes desconhecidos de nós mesmos meus irmãos grandes desconhecidos às vezes temos medo de fazermos essa viagem em relação ao nosso mundo interior esse grande desconhecido de nós mesmos por medo de enxergarmos o que nós de certa forma já sabemos que haveremos de enxergar e covardemente nós nos esquivamos porque lá no íntimo eu sei por exemplo que eu sou avarento lá no íntimo eu sei por exemplo que eu sou invejoso e como a constatação a constatação dessas verdades levam-me a assumir uma postura de inteira humildade coisa que ainda não conseguir coisa que ainda não conquistei eu tenho dificuldade em fazer essa percepção não foi por acaso meus irmãos que Jesus colocou como sendo a primeira das bem-aventuranças a humildade de coração bem-aventurados os pobres de espíritos pobres de espíritos significa humildade de coração é o primeiro passo em relação a esse processo de regeneração de reforma íntima de crescimento interior porque é essa humildade que vai dar-me condições de olhar para mim enxergar o estágio evolutivo em que eu me encontro e a partir daí viveu o segundo passo ditado pelo espírito de Joana de Ângeles o ar da sigla parda que é o aceitar-me eu percebo-me eu me vejo dentro desse exemplo que nós estamos dando invejoso então eu me aceito que é o segundo passo eu me aceito como eu sou mas para isso eu tenho que ser extremamente humilde eu tenho que ser extremamente corajoso eu tenho que enfrentar muitas vezes atavismos que dentro de mim adquirem caráter de muita prevalência em muitos momentos de minha vida são valores que estão sedimentados no meu inconsciente ao longo das múltiplas experiências encarnatórias mas são sedimentações que não nos servem que não nos auxiliam que nos prejudicam e eu tento desvencilhar delas porque a minha própria inteligência somos seres inteligentes da criação resposta de pergunta número 76 do livro dos espíritos quem são os espíritos seres inteligentes da criação então eu sou o ser inteligente da criação eu tenho que me valer dessa prerrogativa que o reino ominal me concede de ser dotado de inteligência usar a inteligência em meu próprio benefício eu quero ser feliz mas eu sendo invejoso que é a deficiência moral que nós estamos valendo para melhor exemplificar a lição da tarde eu jamais conquistarei essa felicidade tão almejada porque eu tenho uma pedra no meu caminho que me impede que é exatamente a inveja que brilhe a vossa luz então eu tenho que ser humilde para afastar essa pedra e assim poder um dia a minha luz brilhar então o segundo passo segundo João de Anjos é a aceitação então eu percebo e aceito-me o segundo passo representado pela letra R é a reflexão refletir o quanto essa inveja tem me prejudicado refletir que essa inveja não tem me levado a nada refletir que de repente quando eu me postei invejoso com relação a conquista de um irmão meu me analisando intimamente de forma bastante judiosa judiciosa eu poderei concluir que nessa hora eu não estava feliz porque os sentimentos inferiores meus irmãos não nos trazem felicidade muito pelo contrário nos trazem dores desconfortos psicos emocionais e consequentemente infelicidade então isso é um momento de refletir essa reflexão é importante porque ela vai nos dar sustentação aqui que nós precisamos fazer em nosso próprio benefício quando eu constato finalmente que essas imperfeições que ainda dormitam dentro de mim não me trazem felicidade muito pelo contrário me faz infeliz ou me faz infeliz então o seguinte momento após a reflexão decidir eu decido eu vou me enfrentar eu vou combater essas minhas imperfeições eu vou extirpá-las do meu caminho eu quero ser feliz isso nos faz lembrar de espírito de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier quando ele nos diz da necessidade de sabermos querer sabermos e merecermos eu sei que aquilo está me prejudicando eu quero tirar aquele prejuízo do meu caminho mas eu tenho que fazer por onde eu mereça que isso saia do meu caminho é o agir porque muitas pessoas dizem assim eu vou fazer a partir da próxima segunda-feira vocês vão ver tudo vai ser diferente a partir do ano novo não sei para que esperar o ano novo como se o ano novo dia primeiro de janeiro fosse uma data cabalística de um significado todo especial para nós todo dia é dia todo dia pode ser eleito o dia D da minha vida a minha estrada de Damasco será que nós já refletimos sobre esse momento do encontro de Paulo de Tarso com Jesus um detalhe muito significativo nessa hora a partir desse encontro a luz de Jesus era tão intensa que ofusca as vistas de Paulo de Tarso fazendo por onde ele fique cego durante três dias mas foram exatamente esses três dias o prazo suficiente para ele poder perceber que a sua pior cegueira não era a cegueira biológica era a cegueira era a cegueira psíquica da alma pior do que a sua cegueira física era a sua cegueira espiritual porque a cegueira espiritual nos impede de sermos felizes uma pessoa pode não ter as vistas biológicas e ser uma pessoa feliz mas uma pessoa cega espiritualmente falando jamais será feliz jamais será feliz porque nós fomos criados por Deus para amar nós somos vocacionados para o amor e quando nós nos distanciamos dessa nossa destinação dessa nossa vocação nós de próprio punho assinamos a nossa sentença de dor somos nós que assinamos a nossa sentença de dor de próprio punho o que é pior eu quero ser feliz é uma incoerência a gente quer uma coisa e caminha na direção oposta onde essa coisa é encontrada eu quero ser feliz e caminho em direção a infelicidade é incoerência parece mais que nós não somos seres inteligentes da criação porque nessa hora a inteligência passa bem a margem passa bem distante muito embora eu queira ser feliz sempre então é o agir é elegermos a nossa estrada de Damasco e que não comporta adiamentos não comporta o amanhã não comporta segunda-feira o próximo ano quantas vezes quando vai se aproximando o fim do ano a gente ouve esse tipo de conversa gente é assim vocês vão ver a partir do próximo ano quando chega o próximo ano continua tudo como sempre foi ora gente se eu sei que a coisa é de fundamental importância se eu sei que a coisa reclama por urgência providências imediatas para queira adiar um dia mais que seja esse agir tem que ser agora se nós formos nos valer dentro desse mesmo processo de regeneração de evolução das bem-aventuranças nós vamos ver que as primeiras bem-aventuranças nos convida a investirmos em nós mesmos observem vimos ainda há pouco que a primeira das bem-aventuranças é a humildade de coração bem-aventurados os pobres dos espíritos que é humilde de coração a segunda bem-aventurança é a resignação bem-aventurados os aflitos porque deles é o reino dos céus terceira bem-aventurança você continua investindo em si mesmo é quando você procura ser senhor de si mesmo bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra não é a terra tão somente no sentido geográfico porque essa bem-aventurança quando ela é estudada até mesmo dentro do meio espírita ela é considerada como sendo uma senha que Jesus nos deixou para permanecermos na terra quando a terra se transformar no mundo de regeneração é isso também mas essa terra que se refere a Jesus pode ser perfeitamente interpretada como nosso mundo interior eu preciso conquistar o meu mundo interior é o conhece a ti mesmo para não ficar ao sabor das contingências eu estava em paz aconteceu alguma coisa diferente ele surgiu ele fez isso eu perdi a minha paz a gente não perde o que a gente conquista as conquistas espirituais são inalienáveis advogarão os nossos interesses aonde nós estivermos nós não as perderemos jamais se são conquistas nossas nós não as perderemos às vezes a gente pensa que conquistou pensar é diferente de conquistar você está iludido você ainda não tem um domínio sobre si mesmo você ainda se mostra ao sabor das circunstâncias das circunstâncias das contingências e consequentemente você precisa aprender a investir em si no que se refere a essa bem-aventurança bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra o seu senhor de ser próprio a sua terra psica o seu mundo interior ele é meu ele me pertence eu tenho ele sobre o meu domínio eu não estou ao sabor das contingências a bem-aventurança seguinte que Kardec estuda atrelado ao perdão diz respeito a misericórdia e quando nós estudamos no capítulo décimo do evangelho segundo o espiritismo essa bem-aventurança bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia o vemos Jesus aliás Kardec fazendo esse estudo atrelado a lição do perdão observe isso o que nos leva a pensar porque Kardec quando vai estudar essa bem-aventurança o faz estudando o perdão porque certamente a maior de todas as misericórdias é o perdão o perdão inclusive a nós mesmos inicialmente já vimos aqui ainda há pouco que Jesus nos desautorizou a atirar pedras em quem quer que seja mesmo que errado sejamos nós isso é o que significa dizer o auto-perdão eu só perdoarei alguém na medida que eu estiver aprendido a me auto-perdoar eu não dou o que eu não tenho eu não dou o que eu não possuo para eu amar alguém antes eu tenho que me amar para eu perdoar alguém antes eu tenho que ter aprendido a me perdoar para eu ser indulgente com relação às faltas alheias eu tenho que ser indulgente com relação às minhas próprias faltas para eu respeitar alguém eu tenho que ter aprendido a me respeitar se eu não me respeito como é que eu vou respeitar quem quer que seja gente isso é utopia isso é mentira é impossível eu não dou o que eu não possuo e por isso que Kardec coloca o perdão atrelado ao estudo dessa bem-aventurança que é o investimento em si próprio você está investindo em você consequentemente é mais um passo desse enriquecimento interior desse processo de enriquecimento interior e finalmente a bem-aventurança que diz respeito a necessidade de sermos puros de coração que passa pelo conhece a ti mesmo onde a gente vai fazendo essa faxina moral em relação ao nosso mundo interior vivendo esses cinco passos ou essas primeiras bem-aventuranças nós estamos aptos a fazer por onde o Cristo interno que habita em nós possa sair de nós porque ele já existe em nós florescendo é quando a nossa luz começa a brilhar em relação ao nosso próximo eu tenho que fazer por onde a minha luz interna floresça para que assim eu possa fazer por onde eu participe como pacificador bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus é aquela bem-aventurança que faz por onde aquilo que nós já desenvolvemos dentro de nós possa sair favorecendo aqueles que cruzam a nossa marcha evolutiva isso é a felicidade na sua plenitude meus irmãos é quando eu me empenho quando eu me empunho da certeza de que eu preciso dar eu preciso amar eu preciso pacificar para desfrutar de uma maior intimidade vibracional com Deus que no dizer de Jesus é amor é quando eu amo é exatamente essa bem-aventurança é quando a nossa luz começa a brilhar fazendo analogia com o movimento espírita poderia dizer que todos nós na grande maioria pelo menos procuramos no primeiro momento a doutrina espírita uma casa espírita por conta da dor nesse momento nós estamos entrando na casa espírita mas se após o tratamento que foi recomendado pela espiritualidade para sanar aquela dor que está nos vitimando continuamos a frequentar a casa a participar de seminários de reuniões de estudos de reuniões públicas doutrinárias como essa o espiritismo começa a entrar em nós é outra fase é a fase seguinte mas existe a terceira fase que é a fase mais importante dentro desse processo é quando o espiritismo começa a sair de nós é quando aquele plantio que nós fizemos em relação ao nosso mundo interior nos enriquecendo começa a querer sair de nós porque o amor meus irmãos é uma energia que não temos condições de retê-la de contê-la de reprimi-la ela é a força mais prevalecente mais poderosa da qual nós dispomos nada resiste a força do amor nada e é preciso que nós entendamos que Jesus precisa de nós a gente pensa que a espiritualidade amiga por exemplo não precisa de nenhum de nós para enxugar a lágrima que rola na face de um irmão meu precisa vocês querem um comparativo em relação ao trabalho de passe por exemplo vocês já pararam para pensar porque que a espiritualidade de amiga de uma casa como essa por exemplo não dispensa os trabalhadores encarnados na hora do passe por quê? ele não poderia dar o passe diretamente no paciente sem a participação do passista na grande maioria dos casos não porque na grande maioria dos casos considerando o nosso momento em que nós estamos presos ao corpo à matéria e consequentemente dispomos de um fluido chamado fluido animalizado é o chamado fluido vital fluido esse que os espíritos não possuem consequentemente eles precisam do passista do trabalhador encarnado para ajudar outro encarnado Jesus precisa muitas vezes das nossas mãos para enxugarmos as mãos as lágrimas melhor dizendo que rolam na face de irmão nosso e de onde é que nós tiramos essa certeza do próprio Jesus do próprio Jesus nós não vamos nos afastar dele um segundo sequer não temos essa condição é impossível nos afastarmos dele e essa conclusão nos chega de forma bastante clara quando ele em espírito depois da sua crucificação comparece junto ao seu apostolado aos seus apóstolos começa a conversar e de repente para a conversa vira-se para Pedro e pergunta Pedro tu me amas e Pedro responde sim Jesus eu te amo continua a conversar de repente para mais uma vez a conversa conversa essa que não fica explicitada pelo evangelista dada a relevância da lição maior que é exatamente provocada por esse parar para conversar diretamente com Pedro mais uma vez pela segunda vez e mais uma vez pergunta a Pedro Pedro tu me amas mais do que eles mais do que os demais apóstolos sim eu te amo continua a conversar Jesus e para essa mesma conversa pela terceira vez e volta a perguntar a Pedro 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 tu me amas mais do que todo mundo veja que isso é uma crescente relação ao amor de Pedro você me ama você me ama mais do que os apóstolos você me ama mais do que todo mundo e Pedro pela terceira vez responde sim Jesus eu te amo e o que é que ele diz apacenta as minhas ovelhas ele nos mostra de forma tão eloquente que ele precisa de nós para apacentarmos as suas ovelhas quem são as ovelhas? todos nós e os seus irmãos menores mas para apacentar essas ovelhas eu tenho que estar em condições de fazê-lo eu tenho que estar dado esses cinco passos que nos fala Joana de Anjos pela psicografia de Divaldo Pedro Afranco eu tenho que ter investido em mim mesmo vivenciar as primeiras bem-aventuranças ser humilde de coração ser manso ser resignado ter aprendido a perdoar esforçado me conseguindo fazer a faxina interior me fazendo puro de coração aí eu estou habilitado em condições de me associar a Jesus na sua proposta de apacentar as suas ovelhas porque essa conversação de Pedro com Jesus nessa hora ela é extensiva a todos nós todos nós quando Jesus através de Pedro nos diz apacenta as minhas ovelhas ele está convidando a todos nós os seus irmãos menores a concorrermos na apacentação das suas ovelhas daqueles irmãos rebeldes daqueles irmãos que ainda trilham pela escuridão daqueles irmãos que sofrem exatamente porque trilham por esse caminho daqueles irmãos que se mostram rebeldes atrelados aos vícios às agressividades à transitoriedade da matéria tudo isso é responsabilidade nossa especialmente de nós espíritas porque a quem muito foi dado muito será pedido e o espiritismo e o espiritismo meus irmãos nos dá demais o espiritismo nos esclarece muito façam qualquer pergunta possível imaginária o espiritismo vai responder desde que a resposta tenha condições de ser alcançada por nós porque teve essa pergunta do livro dos espíritos que a espiritualidade simplesmente disse é um mistério lhes falta um sentido lhes falta condições mínimas indispensáveis para obter essa resposta é uma coisa inacessível são coisas impeditivas para nós não no dia que estivermos suficientemente capacitados a obtermos essas respostas essas respostas não chegarão não existe nada de oculto nos diz Jesus que não venha ser revelado tudo nos será revelado no momento oportuno e esse momento oportuno passa pela nossa capacitação pela nossa capacidade de absorvermos a resposta tem respostas que o mundo espiritual muitas vezes nem sequer encontra entre nós um vocabulário ou seja uma palavra da qual eles possam se valer para nos trazer a resposta e muito mais a incompreensão fora isso tirando isso de fora todas as demais perguntas que estejam no alcance cujas respostas estejam no alcance do nosso entendimento a doutrina espírita nos traz nos informa nos esclarece nos liberta desse obscurantismo espiritual que muitas vezes nos leva ao erro mas que na medida que nós vamos despertando a nossa consciência nós vamos nos contextualizando onde nós nos encontramos plantados de modo a podermos colaborar com partícipes da proposta do Cristo para nós nós estamos aqui meus irmãos na condição de encarnar espíritos encarnados ou seja almas por conseguinte para evoluirmos e para participarmos como colaboradores dos designos de Deus designos esse que Jesus de forma tão eloquente pela força dos seus exemplos nos orientou a seguir traçando aquele roteiro seguro e nos leva a conquista da nossa felicidade então meus irmãos que a tarde de hoje tenhamos reservado a oportunidade de compreendermos o quanto nós somos importantes dentro desse contexto na construção de um mundo melhor passa pela nossa participação passa pela nossa iniciativa vocês querem ver um exemplo bem simples bem simples já que o tempo nos favorece temos alguns minutos ainda como é que nós estamos reagindo quando nós abrimos os jornais quando nós ligamos a televisão e nos é dado conta através da notícia jornalística de algum crime mesmo que seja um crime adiondo como nós estamos nos comportando a nível de pensamento será que nessa hora nos vem à mente ideias como a legalização da pena de morte por exemplo será que nessa hora nós nos enchemos de sentimentos inferiores idealizando uma proposta de vingança é isso que nós estamos fazendo é esse o nosso comportamento mental estou dando isso como um exemplo daquilo que nós podemos fazer de forma bem simplória para a melhoria da nossa sociedade quando uma sociedade meus irmãos analisa situações como a violência tomado isso como exemplo a construção de presídios de um sistema penitenciário mais seguro de um judiciário mais ágil nós estamos fazendo uma abordagem de superfície sobre angustiante problema todas as vezes que uma sociedade constrói um presídio ela dá provas eloquentes do seu fracasso porque a erradicação desse mal chamado violência passa pela educação passa pela orientação passa por uma vida digna minimamente digna materialmente falando para serem felizes criamos o mal e nos fazemos presos dentro desse mesmo mal em nossas residências o nosso pensamento diante de uma circunstância como essa que hipoteticamente trouxemos para vocês o objetivo de raciocinarmos coletivamente conjuntamente deve ser sempre esse que Deus ilumine a consciência desse irmão que pecou desse irmão que errou e sairmos da inércia da ociosidade diante da certeza que o importante não é nós não fazermos o mal não fazer o mal meus irmãos já é importante mas o mais importante ainda é esgotarmos a nossa capacidade de fazermos o bem se vocês querem uma referência sobre o que nós acabamos de dizer ao chegar em casa abra o livro dos espíritos e leia a pergunta e a resposta a pergunta de número 642 do livro dos espíritos o importante é nós não fazermos o mal não fazer o mal já é alguma coisa mas o mais importante é esgotarmos a nossa capacidade de fazermos o bem aí estaremos caminhando em direção a nossa auto-regeneração o nosso processo evolutivo saneando os nossos pensamentos porque os nossos pensamentos na grande maioria são em abstrato aqui que as nossas palavras e as nossas ações são inconcretas quando eu saneio os meus pensamentos quando eu saneio as minhas emoções eu começo a estancar o mal no seu nascedor impedindo que ele possa ser vivenciado por mim que a doce paz de Jesus meus irmãos continue no coração de cada um de nós que aqui se encontra e que a doce serena paz do mestre amado possa nos levar às nossas residências refletindo sobre tudo aquilo que foi conversado nessa tarde e noite assim seja que a doce O que é isso?